Qual smartphone de 2016 você recomendaria a alguém? Quero saber quais nos comentários. Olá, ETs, tudo bem? Estou a Dauer na área. Sim, estamos em 2017 e o mercado, como todos os anos, foi inundado de lançamentos de smartphones. As novas gerações de muitas linhas saíram, deixando aparentemente obsoletas as suas gerações anteriores. Não se engane, ainda dá para achar muita coisa boa de 2016, hoje ainda. É porque o ano virou que, de repente, os smartphones lançados há mais ou menos 365 dias passaram a ser imediatamente inúteis. Feliz ano novo! Ficou velho e lerdo. Na verdade, eles podem se tornar até mais atraentes do que antes, uma vez que ainda podem reunir um bom, ótimo conjunto de especificações e de quebra um preço muito mais justo. Para vender as novas gerações, as empresas e o mercado naturalmente abaixam o valor dos anteriores, que agora podem até caber no seu bolso. Então, vou falar para vocês agora uma lista com os três melhores aparelhos de 2016. Essa é, com certeza, a dupla vencedora dessa lista. Com os preços que estão aí na casa dos seus R$1.980, né, tipo R$2.000 para o S7 Edge e até uns R$1.700 para um S7 normal, esses são aparelhos que ainda dão conta de qualquer recado. Trazem proteção IP68, tela Super AMOLED, né, 5.1 polegadas para o S7 comum, 5.5 polegadas para o S7 Edge, tela WQHD, processador Exynos 8890 de 8 núcleos e 4 GB de RAM e ainda ao menos 32 GB de armazenamento. Está certo que o visual do S7 não é dos mais modernos, mas o S7 Edge ainda tem um design que chama muita atenção com a tela curvada. Esse modelo, obviamente, ele é mais caro, mas também tem bateria maior de 3.600 mAh contra 3.000 mAh do S7. E a duração da bateria do S7 Edge é muito interessante e a câmera dos dois é sensacional. São ótimas escolhas para topos de linha, uma vez que mesmo não tendo o hype, o lindo visual da geração do S8, ainda vão durar muito. Aguentar as tarefas mais pesadas sem problemas e, de quebra, eles ainda estão confirmados para receber o Android Oreo. Se o seu caso são os intermediários, nós temos o Moto Z Play, sucesso de vendas da Motorola no Brasil. Com o preço que já estava por menos de R$ 1.000, uma coisa está oscilando por aí, o seu grande destaque, sem dúvidas, é a bateria, que mesmo sendo menor do que a do S7 Edge, tem duração incrível. Contando com 3.510 mAh, ela passa com folga de um dia de uso, chegando a dois para quem usa menos o aparelho. Também traz o bem-sucedido processador Qualcomm Snapdragon 625, 3 GB de RAM, 32 GB de espaço e uma tela Full HD de 5,5 polegadas Super AMOLED. Tem o corpo mais robusto, sendo um pouco maior na pegada, mas isso se compensa com os snaps, caso você seja adepto dessa tecnologia. Isso significa que você pode conectar na traseira do Z Play uma caixa de som, uma câmera com zoom, capinhas diferentes, projetor, pad de game e outros acessórios. Muitos ainda preferem ele, a sua geração mais nova, o Z2 Play, pela bateria maior que foi retirada em detrimento da espessura do aparelho. Também está confirmado para ele o update para o Android Oreo. Outro intermediário, se não dá para gastar demais com o S7 para boas fotos, o Zenfone 3 é o intermediário para isso. O sensor traseiro de 16 megapixels faz ótimas fotos em baixa luz, contando ainda com o modo manual para você fazer os ajustes mais precisos. A versão de 32 GB está por um pouquinho mais de R$ 1.000. A sua tela é uma Super IPS Plus de 5,5 polegadas com definição Full HD. O design é muito bonito, tem um acabamento de vidro na traseira também muito bonito. O processador, mesmo do Z Play, Snapdragon 625, mas ele tem 4 GB de RAM, o que ajuda na multitarefa. O Zen 3 também traz a promessa de um update para o Android Oreo, o que traz uma renovada interessante para a interface Zen UI que desagrada algumas pessoas. Ela está mais limpa, mais clean e mais rápida. O processamento como um todo permite que ele aguente muito bem qualquer tarefa mais complexa do dia a dia. Esses três aparelhos mostram que não é porque o smartphone tem um ano que ele é obsoleto. Com a atualização para o Oreo eles vão ficar até mais atualizados do que muitos aparelhos lançados esse ano, como o próprio E4 Plus da Motorola. São três aparelhos que não vão te decepcionar e, na minha opinião, concorrem praticamente de igual para igual com os diversos modelos intermediários desse ano. Pronto, falei polêmica, falei, falei. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda pra caramba o canal. E se você não está inscrito, por que você ainda não está inscrito? Olha esse vídeo super legal que você acabou de assistir, as dicas super legais que eu acabei de dar. Eu acho que o mínimo que você poderia fazer é se inscrever no canal. Eu não acredito que... Não esquece de deixar o seu like. O que é isso?